De novo aqui na Faculdade de Salvador Aqui tem dois turnos de bacharelado presencial Na Faculdade de Salvador FSS Brotas e Guatemi Guatemi né Pronto Nesse curso aqui, o desconto que eles fazem é esse aqui Mas o Governo Federal vai dar uma metade Vai cobrar metade Vamos dizer que seja todo 1.307 1.307 dividido por 2 Aí daqui 653, certo? Aí você faz o FIES O FIES vai pagar 80% É 0,080 Igual a 52 reais No final do curso aí vocês vão pagar Isso com a taxa Quando vocês estiverem já com o emprego garantido Isso aqui vai dar um direito pra um, qual o nome aqui é negócio? Um estágio Durante esse estágio você pode até pagar o seu curso Adiantado Pronto Muito boa sorte Qualquer comentário Estamos aí dispostos Vamos ajudar Vamos fazer uma turma aqui Vamos fazer um grupo no Whatsapp E vamos compartilhar conhecimento Para as outras áreas E vamos lá Vamos fazer um proteção Vamos fazer um Um Cariba